Olá, meu nome é João Paulo e hoje nós iremos falar sobre a disciplina de fundamentos de enfermagem. Vamos começar sobre a contextualização da enfermagem no processo de trabalho em saúde e a prevenção da infecção, caracterizando a enfermagem. A enfermagem é uma profissão que possui um corpo de conhecimentos próprios, voltados para o atendimento do ser humano nas áreas de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. No tocante à enfermagem, novas frentes de atuação são criadas com o passar do tempo, como, por exemplo, o Programa Saúde da Família, o Programas e Serviços de Atendimento Domiciliar e o Programa de Atenção ao Idoso. Quanto às ações e tarefas afins desenvolvidas nos serviços de saúde pelas categorias de enfermagem no país, estudos realizados pela BEM e pelo INAMPS as agrupam em cinco classes. Ações de natureza propedeutica e terapêutica complementares ao ato médico de outros profissionais, ações de natureza terapêutica ou propedeutica de enfermagem, ações de natureza complementar de controle de risco, ações de natureza administrativa e ações de natureza pedagógica. A sistematização da assistência de enfermagem conhecida como SAI é uma forma planejada de prestar cuidados aos pacientes que, gradativamente, vem sendo implantada em diversos serviços de saúde. Os componentes ou etapas dessa sistematização variam de acordo com o método adotado, sendo basicamente composta por levantamento de dados ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano assistencial e avaliação. Dividimos a SAI em fase inicial, entrevista, exame físico e plano, além da avaliação final. O hospital, a assistência de enfermagem e a prevenção da infecção Segundo o Ministério da Saúde, o hospital é definido como estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência sanitária em regime de internação a uma determinada clientela ou de não internação, no caso de ambulatório ou outros serviços. De acordo com a especialidade existente, o hospital pode ser classificado como geral destinado a prestar assistência nas quatro especialidades médicas básicas ou especializado, destinando-se a prestar assistência em uma especialidade. Nesse caso, podemos dizer que um hospital ortopédico é um exemplo, como também uma maternidade é outro exemplo. Para se avaliar a necessidade de serviços e leitos hospitalares em uma região, faz-se necessário considerar fatores como a estrutura e nível de organização de saúde existente, o número de habitantes e frequência e distribuição de doenças. Um outro critério utilizado para a classificação de hospitais é o seu número de leitos ou capacidade instalada. São considerados como de pequeno porte aqueles com até 50 leitos, médio porte com até 51 a 150 leitos, grande porte com 151 a 500 leitos e um porte especial acima de 500 leitos. As unidades básicas de saúde, conhecidas como UBS, devem funcionar como porta de entrada para o sistema, reservando-se o atendimento hospitalar para casos mais complexos. No caso que um paciente precisa ir até um hospital, se ele estiver num horário que a UBS possa estar aberta e não for um caso de urgência, o mais indicado é ele ir até uma UBS. Por quê? Porque não sendo um caráter de urgência ou emergência, a UBS pode estar, os profissionais da UBS podem estar resolvendo lá mesmo para evitar de que ele vá até um hospital, onde nós sabemos que tem bactérias, vírus que circulam, pessoas que podem estar transmitindo outros tipos de doença e também ele vai estar aumentando o número de pessoas, o tamanho da fila no qual ele indo na UBS daria para resolver. O ambiente hospitalar é considerado um local de trabalho insalubre, onde os profissionais e os próprios pacientes internados estão expostos a agressões de diversas naturezas, seja por agentes físicos, como radiações, seja por agentes químicos, medicamentos e soluções ou por agentes biológicos, que são os micro-organismos. No hospital, concentram-se os hospedeiros mais subjetíveis, que são os doentes, e os micro-organismos mais resistentes. O volume e a diversidade de antibióticos utilizados provocam alterações importantes nos micro-organismos, dando origem a cepas multiresistentes, normalmente inexistentes na comunidade. Em hospitais, sabemos que, quando internados, dependendo da causa, há-se o uso de antibióticos, e esses antibióticos, às vezes, eles acabam não fazendo efeito em algumas bactérias. E o que é que acomete? Bactérias multiresistentes. Essas bactérias multiresistentes, elas geralmente são encontradas em alas hospitalares, diferente daquelas bactérias que são encontradas na comunidade, que são mais subtíveis à utilização de antibióticos. A contaminação de pacientes durante a realização de um procedimento ou por intermédio de artigos hospitalares, pode provocar infecções graves e de difícil tratamento. Procedimentos terapêuticos invasivos, como diálise, hemodiálise, inserção de catéteres e drenos, uso de drogas imunossupressoras, são fatores que contribuem para a ocorrência de infecção. Visando evitar a ocorrência de infecção hospitalar, a equipe deve realizar os devidos cuidados no tocante à sua prevenção e controle, principalmente relacionado à lavagem das mãos. A falta de higienização das mãos tem números altíssimos em transmissão cruzada de bactérias de um paciente para outro. Sempre que vai se visitar um paciente, antes de tocá-lo, deve-se higienizar as mãos. Ao terminar o procedimento, deve-se higienizar as mãos novamente. E sempre que sair de um quarto para o outro, você sempre tem que estar higienizando as mãos para evitar esse cruzamento. Atendendo o paciente no hospital O paciente procura o hospital devido a uma necessidade ou da família e, havendo necessidade, ocorre a internação por indicação médica. Ao receber o paciente na unidade de internação, o profissional de enfermagem deve providenciar e realizar a assistência necessária. O primeiro contato é muito importante para a adaptação na unidade. O enfermeiro ou técnico, ao estar recebendo aquele paciente, ele já deve tratá-lo muitíssimo bem, explicar como vai estar sendo, como estará funcionando a passagem de cada enfermeiro, cada técnico para estar avaliando, do médico, para deixar esse paciente o mais calmo e mais tranquilo possível. E ele também, para ele perceber que ele vai estar tendo cuidados naquele momento, que é muito importante para ele. O trabalho realizado com gentileza, cordialidade e compreensão ajuda a despertar a confiança e a segurança, que é algo muito necessário nesse momento. É importante lembrar que, mesmo na condição de doente, a pessoa continua de posse de seus direitos, quer ser chamado pelo nome, decidir junto aos profissionais sobre os seus cuidados, ser informado sobre os procedimentos e tratamentos e, principalmente, que seja mantido sua privacidade física e o segredo sobre as informações confidenciais sobre sua vida e o seu estado de saúde. O tempo de permanência do paciente no hospital dependerá de vários fatores. O tipo de doença, o estado geral daquele paciente, a resposta orgânica ao tratamento realizado, que é muito importante, e as complicações existentes ou não. O período de internação do paciente finaliza-se com auto-hospitalar decorrente de melhora em seu estado de saúde ou por motivo de óbito. Entretanto, a alta pode ser dada por motivos tais como a pedido do paciente ou do seu responsável, no caso de transferência para outra instituição, na ocorrência do paciente ou seu responsável, recusar-se em seguir o tratamento que está sendo indicado pelo hospital. Na ocasião da alta, o paciente e seus familiares podem necessitar de orientações e é muito importante que a equipe multiprofissional esclareça quaisquer dúvidas. Quando o paciente tem alta, independente de seja por não obedecer as regras que são impostas pelos hospitais, seja porque ele tem alta, porque ele teve uma melhora daquele quadro, o médico, o enfermeiro técnico, o nutricionista, a equipe, ela tem que estar indo até aquele paciente explicar como é que será o tratamento dele em casa, como ele vai ter que agir, o tipo de alimentação, como vai ser o banho, se ele tiver alguma ferida, como vai estar sendo realizado, o curativo naquela ferida, as medicações que estarão sendo utilizadas, tudo isso a equipe multiprofissional tem que estar repassando, tanto para o familiar como para o paciente, para ele estar sabendo como será realizado. Após a saída do paciente, a necessidade de se realizar a limpeza concorrente ou a limpeza terminal. se for um paciente que a limpeza concorrente, ela vai estar sendo realizada diariamente, fazendo a limpeza de todo o quarto e de alguns móveis. A limpeza terminal, que é aquela limpeza após a alta do paciente ou quando ele teve óbito, como é? É uma limpeza mais pesada, é a limpeza que tem que ser realizada em todos os cômodos, na cama, até nas paredes, maçanetas na própria porta, em todos os locais. O sistema de informação em saúde. Um sistema de informação representa a forma planejada de receber e transmitir os dados. No hospital, um sistema informatizado é muito útil porque agiliza o atendimento, tornando mais rápido o processo de admissão e alta de pacientes, a marcação de consultas e exames, o processamento da prescrição médica e de enfermagem, além de muitas outras ações realizadas. Esse tipo de sistema informatizado, ele ajuda bastante. Sempre que um paciente chegar no hospital para ser atendido, todas as informações contidas em visitas anteriores vão estar constando no sistema. também influencia favoravelmente na área gerencial, como no recursos humanos, recursos materiais, produção, na taxa de nascimento, óbito, infecção hospitalar, entre outros. Esse sistema, ele pode te informar todos os tipos de dados que acontecem no hospital. Em questão de compras, se há necessidade de materiais, informando o quantitativo, se já está perto de acabar, se tem quantidade suficiente, os nascidos vivos, o quantitativo de óbitos que teve no hospital por algum tipo de doença, tudo isso é de extrema importância. O sistema fornece todos esses dados. As informações do paciente geradas durante seu período de internação, constituirão o documento denominado prontuário, no qual consiste em um conjunto de documentos padronizados e ordenados, registrando todas as informações relativas ao paciente, como o histórico da doença, antecedentes pessoais e familiares, exame físico, diagnóstico, evolução clínica, prescrição médica de enfermagem, entre outras coisas. O prontuário, ele é muito importante, ele tem que ser guardado e tudo que for realizado no paciente tem que ser prescrito no prontuário com data, horário e o que foi realizado ou o que foi dito pelo paciente e acompanhante para que tudo fique registrado para que no próximo atendimento o profissional saiba o que foi o que aconteceu anterior da visita. Legalmente, o prontuário é propriedade dos estabelecimentos de saúde, porém após a alta do paciente fica sob os cuidados da instituição arquivado em setor específico. Depois que o paciente tem alta, aquele prontuário ele tem que ficar guardado, arquivado por uma data porque pode ser que seja necessário abri-lo novamente caso o paciente volte ao hospital.